Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Celebração da Vigília Pascal no Sábado Santo do ano de 2023. O texto da proclamação da Páscoa que se reza na celebração do Sábado Santo permite descrever esta festa como uma noite mil vezes feliz ou como dizia Santo Agostinho, a mãe de todas as vigílias. Não uma noite de espera, mas a própria festa. A comunidade reunida celebra esta noite num cenário muito parecido com aquele vivido pelos discípulos de Jesus, isto é, a desolação e o sofrimento. A campanha da fraternidade deste ano apontou isso dizendo que os laços comunitários e sociais fragilizaram a dignidade da vida e a própria vida é ameaçada com um cenário de fome que assola multidões. Isto parece nos deixar incapazes de tomar qualquer atitude que não seja dispensar as multidões para que procurem a seu modo alguma coisa para comer. Ontem, como hoje, continua a ressoar em nossos ouvidos a palavra de Jesus. Vocês não precisam mandar ninguém embora. Deem vocês mesmos de comer. No conjunto, as leituras, os salmos e as orações desta noite conduzem os participantes ao cerne do mistério da criação e da redenção. Narrando a obra criadora de Deus, o livro do Gênesis faz perceber com clareza a mão de Deus que está no início de tudo. O texto do Êxodo confirma a presença de Deus diante dos desafios que a humanidade experimenta. E o profeta continua a estabelecer uma nova forma de relacionamento entre as pessoas e com o mundo. São Paulo, que já havia feito a experiência do encontro com Jesus, tem certeza e fortalece a esperança de todos dizendo que, em Cristo, todos se renovam. Morre o que já não tem mais sentido para fazer renascer algo totalmente novo. Uma nova criatura. Banhados em Cristo, somos nascidos de novo. As coisas antigas já se passaram. As palavras que Jesus dirige às mulheres de Jerusalém são adequadas para cada um de nós nesses novos tempos. Não procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ir ao encontro do mundo e proclamar que o Senhor ressuscitou. Tendo convicção e vivendo como Ele, também todos ressuscitarão. Os sofrimentos pelos quais Jesus passou e pelos quais passa a humanidade são necessários para quem quer experimentar a Páscoa da Salvação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nos seus caminhos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.